Fui muita inveja, mano. Por que que saiu de lá? Até hoje, tanto eu quanto os caras, a gente se esquiva muito dessa conversa. Desse assunto, então. Desse assunto, porque teve uma... Tipo assim, mano. Vai falar aqui hoje, hein? Aí, Charles Santos, vou te dar dinheiro, hein? Tô que nem o Kralke. Caralho. É que eu não sei mesmo a história da parada. Tipo, era outra época, tá ligado? Quando a coisa começou a dar muito certo, eu também já não batia muito as ideias em relação a algumas posturas dos caras. Em relação à minha postura, os caras também tiveram alguns adendo, tá ligado? E já tava rolando muitas discordâncias, tá ligado? Rolou uma situação específica que, tipo... Dentre como um acordo, a gente não fala nada, tá ligado? Tipo, e tá tudo bem, tá ligado? Os caras, tipo, simplesmente falam, Os caras da esquiva não vão falar? Eu também não vou falar, mano. Mas o que eu posso dizer, sim, mano, é que, de fato, as ideias já não estavam batendo mesmo, tá ligado, mano? E, tipo, rolou um respeito, tá ligado? Mas, tipo, infelizmente desfez a amizade, mano. Mas, mano, máximo respeito aos caras. Tem um carinho especial pelos caras, inclusive pelo pré dela, tá ligado, mano? Porque eu aprendi muito de rap, mesmo ele sendo um cara mais novo que eu, tá ligado, mano? Então, tipo, uma coisa que poucos sabem, mano, o pré dela foi o primeiro MC a ganhar uma batalha, a primeira batalha de conhecimento que teve em São Paulo, que o Marechal que trouxe, tá ligado? O pré dela que ganhou, parça, com 12 anos de idade, tá ligado? 12 anos. Então, ele sempre foi um prodígio, mano. Gravava no estúdio lá do Projota, tá ligado? Todo mundo já conhecia ele, já, mano. Todo mundo sabia o que ele ia se tornar, tá ligado, mano? Então, tipo, o que aconteceu é que cada um seguiu o seu caminho mesmo. Agora eu vou falar uma parada que me deixa, assim, muito triste, tá ligado, mano? Que é quando, toda vez que, tipo, perguntam quando começaram o grupo, como rolou a formação, tá ligado? Tipo, os caras nunca jogaram a real de que fui eu que apresentei o Nog pro pré dela, tá ligado, mano? E isso é uma parada que me deixa, tipo, chateado, mas tudo bem também, tá ligado? Porque quem tá no rolê, mano, nos rolê da batalha e tudo, tá ligado? Quem tava no bagulho sabe, mano. Quem é do meio sabe. Sabe, tá ligado? Só os fãs, assim, muito que não sabem. E os caras, tipo, é. E os caras, tipo, mano, tipo, no Manos e Minas, os caras falaram que, tipo, já tinham se trombado no basquete, o time de um contra o outro jogou. Os caras nem jogavam, tá ligado? Jogava, os caras... O pré dela foi federado do Palmeiras, mano. Já, bem, né, mano? E o... O Nog jogou pela faculdade dele lá, num time foda de Pinheiros lá, se eu não me engano. De Pinheiros é pesado. Os caras jogam muito, viado. Olha o som que o Nog tem com o Eloy Polêmico, que fala sobre basquete. Os caras jogam no clipe. É muito louco. O cara joga com os caras, fi. Não, mano, pode pá, mano. Só que branquinho. O Nog tava sempre por essas áreas aí, mano. Ele não mora aqui na Vila Maria? Tá ligado? Eu não sei, mano. Ele morava ali na Vila Maria? Não sei lá. Então, assim, mano, máximo respeito, eu não tô aqui pra difamar ninguém, de verdade, mano. Nem tá, você nem tá, mano. Tá tranquilo. E assim, mano, o que me chateia é os caras, tipo, sempre se esquivar de mim, assim. Tá ligado? Nesse sentido, mano. Tá ligado? Não reconhecer que eu fiz parte da fundação da Parada, entendeu, mano? São quantos fundadores? Tipo, foi eu e o Predela, tá ligado, mano? Depois veio o Nog. Aí veio o Nog, veio o DJ Cid. Não, veio eu, era eu, o Predela e o NPZN. Era daquele CD que tem o Diabinho? O DJ Riscano. O DJ Riscano. Eros. É daquele CD que tem o Diabinho? Vermelho, que tem uns clipes lá, que tem um Diabo Vermelho. Do Marrom. Eu trouxe o Marrom. Não. Não, esse é novo já, filho. Nem tava mais. Esse daí? O dele é da época da Epifania. É 2010, ele falou? 2011, não foi? 2012. 12, então? 2012 saiu Plo, Punchlines on the World, que tinha Easy by Night. Ô, coloca a sequência do CD aí do... Primeiro som lançado pelo Costa foi Miss Finesse. Aí depois... Ó o bigodinho pra ver, pra lembrar. Aí depois veio Efeito Dominó, que tinha Senhorita Mete o Louco, Efeito Dominó, Alquimia Marginal. Aí teve Pós Fácil. Tá ligado? Alquimia Marginal são mais curtos, sabia? Não, aí teve... Não, aí teve... Sério, pai? Aham. Eu também, mano, pra mim é... Alquimia Marginal, pra mim é Nossa Vida é Louca a partir do ano. E Epifania, mano. É da mesma forma como os caras têm carinho por ele. Ó, esse CD é muito bom. É, aí esse é o Epifania que veio... Foi o terceiro, tá ligado? Que tem... Ó, mas não é esse daí que eu conheço não. Mano, o Epifania, parça, é um dos melhores... É um dos melhores álbuns, mano. Dá os melhores mixtapes, mano, que tem na história, sabe por quê? Acho muito bom. Porque olha as participações que já tinha nessa época. Tinha som com o Jamés Ventura, outro com o Oji, outro com o Henrique Fontes, outro com o Raikais. Tinha som com o Joey Sujeira. Tem um som... Joey Sujeira, parceiro. Joey Sujeira, salve meu parceiro da hora. Salve o Thiago. Tem som com os 100 modos, que era o Nil e o Julián. Tinha um som com... Tinha um som onde a Tássia Reis cantava um refrão que eu escrevi e aí no Tubaína mandava 16 barra. Irmão, tinha som com coruja, parça. Tem um som com coruja, mano, nesse mixtape. Nessa mixtape. Mano, e os caras já nem se batem mais, velho. Rolou várias farpas entre os caras, tá ligado? Depois. Acho que agora também ia tudo certo. Fez parte do game. Mas, mano, essa mixtape... Aí veio o pós-fácil, tá ligado? Que foi a partir daí que a coisa começou a mudar. E sim, mano, quando a coisa começou a mudar e tomar uma proporção maior, chegou-se a decisão que era melhor cada um seguir seu caminho, tá ligado, mano? Vocês ficaram quanto tempo juntos? Três anos. Três anos? É. Em três anos fizemos coisa pra caralho, mano. Fizemos coisa pra caralho, eu certeza. É que o PEDELA sempre acelerava, se depender de mim, como vocês podem ver, né? Aliás, os caras ficavam bravos comigo por causa disso, mano, porque eu era muito calvo pra lançar as coisas. É aquele, acho que é o .55 ali, ó. Deixa eu ver. Aí esse é o primeiro álbum sem mim, tá ligado? Depois, aí teve o .300. É o que tem um clipe que tem o Diabo, tipo, é pintado assim, parece, não é? É. É esse é o bigode? É. Esse já tava? Você tava ainda, não, né? Você tava nesse daí? Nesse CD? Nesse aqui, ó. Clica aí nele pra ver a capa dele. O .55? Não, o .55 não. O .55 foi o primeiro álbum sem mim. Até a Epifania ele tava. Até a Epifania. Não, até o Pós Fácil. Até o Pós Fácil. Até o Pós Fácil. Esse aí, é. Até o Pós Fácil. Eu participei de quatro compilados com os caras. Brabo. Tá ligado? E, mano, posso falar uma coisa, mano? Aí a gente tava falando da questão de ostentar, tá ligado? Pra não esquecer. Mano, quando eu saí do grupo e vi as coisas como algumas pessoas se relacionavam comigo depois da minha saída, cara, eu comecei a entender as questões de interesse, de crescer os olhos. Então, mano, eu acho da hora a questão de ostentar, mas pra mim não dá certo, tá ligado, mano? Eu parei de contar meu progresso pros outros quando eu parei de contar as coisas deram certo, mano. E posso falar, mano, um conselho, mano, é conselho mesmo, parça. Pra você que tá começando, parça. Quando você ganhar seu primeiro cachê num show que você fizer e acabar só com suma, tá ligado? Não fecha outro combo, parça. Guarda o dinheirinho, os seus 300 pau que você ganhou pra fazer seu pocket show, tá ligado, mano? Porque é assim que começa, parça. Tá ligado, mano? Tipo assim, mano, uma coisa que eu falo com orgulho, que é a primeira vez que eu vou falar também, mano, guardando muito dinheiro, fazendo muito corre, tá ligado? Que quando eu saí de lá, mano, eu consegui, tipo, porra, mano, me resguardar um pouco, eu tive um retorno disso, tá ligado, mano? Por ter filho já e pum. Mano, guardei dinheiro por 3, 4 anos, parça. Tive a oportunidade de comprar um apartamento à vista, pai. E é isso. Não é nada demais, mas é meu, tá ligado, mano? E é isso, mano. Guarda o dinheirinho, aí vai fazendo, vai trampando e não para, mano. Não para. Se organiza, mano. Você não precisa ser o cara mais estourado do mundo. Você não precisa ser o top do top, tá ligado? Você só precisa ter autodisciplina, pessoas que acreditam no seu corre e construa a sua família, mano. Tenha a base, mano. Tá ligado? Íntegra para cativar pessoas do mesmo naipe, tá ligado, mano? Para te fazer o bagulho, mano. Fala olhando para a câmera, mano, que quando alguém estiver assistindo, mano, tá ligado? Entender, né? E, mano, eu não estou com a vida ganha, parça. Agora manter condomínio, os bagulhos das crianças, tá ligado? O corre está mais foda ainda, está muito mais difícil hoje. Eu não ganho o dinheiro que eu ganhava antes, mas, mano, graças ao Costa, tá ligado? Graças à carreira que eu tive com os caras, eu soube aproveitar o momento do... Se eu vou estourar de novo, não sabe. Mas, mano, aproveitei o meu momento, cara. naquela época, minha mina sempre me direcionando, Luciana, te amo, meu amor. Tamo junto. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse corte aí, já começa a se inscrever, já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também para ajudar, mesmo ajudando o próximo, tem que ajudar de quem gosta, quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí, vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo cortes.